Gente, essa aqui é o meu primeiro teste de cama de cultivo com sifão Bell. Eu coloquei essas mudinhas de alface, cebola. Ela está começando a sifonar. Aqui tem umas carpas. Vai dar para ver as carpas aqui. Minha árvore está um pouco escuro. Está começando a sifonar. Está em teste. Depois eu vou fazer um lugar adequado para elas. Vou colocar mais essas duas aqui. Estão prontas o sifão também. Aqui as minhas abelhas sem ferrão. Lá mais um galão esperando para montar mais um. Ela ainda não se formou totalmente ainda. Agora sim. Está ficando perfeito. O fluxo de água é um pouco maior do que eu tinha planejado. Ela tem uma bomba mais fraca e mais forte. Vai ser uma bomba de 300 a 550 litros. Essa bomba está funcionando bem. Vai ser uma bomba mais fraca e 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 mais fraca. Eu coloquei só argila expandida. Ela está flutuando um pouco. E daí quando ela vai se acomodando. Quando vai baixando a água. Daí essa proteção do sifão. Ela vai andando para o lado. E ela acaba pegando no sifão. Daí interrompendo o funcionamento. Então tem que acertar esse detalhe. Tem que colocar uma coisa embaixo. Não só argila expandida. Tem que colocar pedra ou cerâmica. Uma coisinha. Para segurar melhor. Aos pouquinhos eu vou. Vou tentando aprender aí. Vou apagar uma coisa embaixo. Não dá nada. Beleza. Isso aí pessoal. Primeiro. A gente está em teste ainda. Vou fazer um lugar aqui. Vou tirar esses canos aqui. Que não deu certo. Esses em pé. Vou colocar o sistema aqui embaixo. Isso aí. Até mais.